Boa noite. A regulamentação da maior área verde de Fortaleza vem gerando dúvidas entre comunidades, entidades e interessados nessa implementação. Para debater sobre a regularização do Parque do Cocó, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública nesta sexta-feira. É uma espera de quatro décadas. Finalmente a maior área verde da cidade vai ser regulamentada. A previsão do governo do Ceará é assinar o decreto em 4 de junho. Para proteger todo o rio Cocó em Fortaleza, são 25 quilômetros, vai proteger uma floresta que existe dentro da cidade e vai criar equipamentos para que a população possa usufruir com lazer, com esporte, com cultura, com educação ambiental, com contemplação, enfim. Para que a população possa interagir com o Parque do Cocó. Ainda segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, 1.571 hectares vão passar a ser protegidos legalmente. Justamente o polígono da área a ser regulamentada é motivo de questionamento de ambientalistas. Isso porque no projeto, a área de dunas fica de fora. Qual a relevância disso? Porque são as dunas que vão receber água da chuva, vão filtrar água da chuva e vão abastecer o rio Cocó. Então, esse é o recurso ambiental que faz o rio Cocó ser limpo, regular várias variáveis do rio Cocó e que abastece também a bacia hidrográfica do Cocó, que pega dois terços da cidade de Fortaleza. O titular da SEMA reconhece que a área de dunas não vai ser incluída, porque, segundo ele, faltam recursos. As áreas de dunas, elas são áreas privadas. São áreas que nós gostaríamos de ter colocado dentro, mas, infelizmente, o Estado não tem recursos para colocar essas áreas dentro. O assunto foi discutido na audiência pública proposta pelo deputado Renato Roseno do PSOL. Para o parlamentar, há uma necessidade de entendimento do Estado com as comunidades que vivem no entorno do rio Cocó. As comunidades tradicionais, que inclusive prestam um relevante serviço ambiental, elas querem ter segurança de que elas não serão expulsas, inclusive para dar lugar a empreendimentos de entretenimento. Nós entendemos que é necessário compreender toda a poligonal, que inclusive o movimento há mais de 40 anos do SPS Cocó vem defendendo. O prédio Adalto Bezerra da Assembleia Legislativa completa 40 anos. Ao longo do tempo, a Casa do Povo expandiu as instalações e os serviços oferecidos à população. Há 40 anos era inaugurado o prédio da Assembleia Legislativa, localizado na esquina das avenidas Desembargador Moreira e Pontes Vieira, no bairro Dioniso Torres. Com o objetivo de ser a Casa do Povo, o prédio foi sendo expandido ao longo de quatro décadas e hoje conta com áreas para atender melhor a população, como o Espaço do Povo, Casa do Cidadão, Procon, as Comissões Técnicas e a Comunicação Social. O ex-deputado Osmar Diógenes, que foi o último orador do prédio antigo e participou da saudação ao general Geisel, conta como aconteceram as mudanças. Em 1834, com a instalação de um ato aditivo da Constituição do Império, foram instaladas as Assembleias Provinciais. E a sede ficava na Praça da Sé, onde hoje tem a Igreja da Sé. Posteriormente mudou-se para um prédio, temporariamente na Praça do Ferreira, para se instalar durante muitos anos no prédio onde hoje está o Museu Histórico do Ceará, na Rua São Paulo. E foi feita essa mudança e recebeu esse prédio o título, uma denominação de Adalto Vizerra. Filinto Eliso Aguiar destaca a emoção de ter sido o primeiro deputado a tomar posse na nova sede. O diretor-geral do Departamento do Patrimônio do Estado, na época, foi responsável por viabilizar a transferência da Assembleia para o atual endereço. Um belo dia, recebi recomendação do secretário Claudino Salles, em nome do governador César Carlos, para que providenciasse a desobstrução, desocupasse imediatamente esse terreno, porque ia ser entregue ao presidente da Assembleia para que ele construísse aqui, este bonito e lindo edifício de ter nesta casa. Brindes, música e muita emoção. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense realizou, na manhã de hoje, uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães. Um grupo de mulheres, a maioria do bairro Canidezinho, visitou as instalações da Assembleia Legislativa. Elas foram recepcionadas com música e receberam brindes. A programação especial é uma homenagem ao Dia das Mães. O evento foi organizado pelo Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Resgatando a cidadania, que é a nossa missão, sempre promover o cidadão, sendo homenageada a mãe, que é um ser supremo para todos nós. As homenagens emocionaram as visitantes. Eu estou amando, né? Eu sabia que a gente vinha para cá para receber uma homenagem, só que eu não sabia que ia ser tão lindo aí, esses jovens cantando para a gente, né? E estou muito feliz por mim e pelo nosso grupo. Maravilhosa. Linda, lindo, viu? E bom e gostoso, viu? Agradável. E é assim, né, filha? Cada dia que nós vivemos é mais um dia de vida, é mais uma graça, uma bênção, uma misericórdia que Deus dá para a gente. Então, nós só temos que agradecer. Confira os assuntos que foram tema de pronunciamentos na sessão plenária desta sexta-feira, 12 de maio. O deputado Leonardo Araújo, do PMDB, criticou a proposta do Governo do Estado, que transforma funções técnicas em cargos comissionados na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Segundo o parlamentar, as funções são inerentes a servidores públicos concursados com capacidade técnica. A deputada Raquel Marques, do PT, esclareceu que está havendo um processo de negociação entre os beneficiários do Conjunto Habitacional Orgulho do Ceará II, o Governo do Estado e a Prefeitura de Maracanau, para que as casas sejam entregues de imediato. De acordo com a parlamentar, a área onde esses empreendimentos seriam construídos foi invadida e um estudo foi realizado para a construção em um novo lugar. O deputado Carlos Matos, do PSDB, fez um apelo ao Governo do Estado, no sentido de que seja assegurada a reintegração de posse de uma terra localizada em Limoeiro do Norte, já determinada pela Justiça Federal. De acordo com o parlamentar, a terra foi invadida pelo MST há algum tempo, mas mesmo com a decisão da Justiça, foi pedido prazo até junho, para que o conflito seja resolvido. O deputado Helmano Freitas, do PT, acredita que a situação de ocupantes do MST em Limoeiro do Norte pode ser revertida com um acordo com o DENORS. De acordo com o parlamentar, a área ocupada, que pertence ao órgão, está habitada por 300 famílias que produzem os próprios alimentos sem a utilização de agrotóxicos. O deputado Roberto Mesquita, do PSD, solicitou que as empresas PB Construções e Marquise retirem as ações judiciais que impedem a retomada das obras de transposição do Rio São Francisco, no trecho que inclui o Ceará. O parlamentar garantiu que, se elas não retirarem as ações judiciais, vai apresentar requerimento na Assembleia com uma moção de repúdio às duas empresas. O deputado Aginor Neto, do PMDB, reafirmou o compromisso com a região centro-sur do Ceará. Em especial com o município de Iguatu, o parlamentar ressaltou o esforço que vem fazendo para levar recursos ao município, com o intuito de melhorar a saúde pública de toda a região. A deputada doutora Silvana, do PMDB, manifestou posicionamento contrário à lei de migração aprovada no Senado. Segundo a parlamentar, a matéria define, entre outros, pontos, direitos e deveres do imigrante e regula a entrada e permanência de estrangeiros no país. Daqui a pouco, Secretaria de Saúde do Estado apresenta balanço das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A Prefeitura de Fortaleza lança sistema que gerencia e torna públicas as filas da saúde. Eu adoro cantar e ouvir música no último volume, mas no trânsito é preciso ficar atento. Às vezes o som de uma buzina pode nos alertar de algo importante e evitar algum acidente. Também precisamos ficar atentos às sirenes de ambulâncias, carros da polícia e outros que precisam que a gente dê passagem. Lembre-se, é proibido o uso de fone de ouvido. Vamos todos juntos fazer um trânsito mais seguro. Seja você a mudança no trânsito. Respeite a vida. ETRAN. Governo do Estado do Ceará. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para a leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A Secretaria de Saúde do Estado apresentou mais um boletim epidemiológico das arboviroses. O crescimento da chikungunha deixou o Ceará em alerta para a doença. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha, está presente em todos os municípios cearenses. Por isso, a preocupação tem que ser redobrada com os índices de infestação. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, foram confirmados, neste ano, 7.170 casos de dengue em 110 municípios. Três pessoas morreram e 35 óbitos estão sob investigação pela doença. Com relação à zika, o órgão confirmou 125 casos do vírus em 2017. O alarmante crescimento do número de casos de chikungunha é o que mais preocupa a Secretaria de Saúde do Estado. Foram, até agora, neste ano, 13.312 casos confirmados e 5 mortes por conta da doença. Um crescimento de 142% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado. O secretário de Saúde, Henrique Javi, explicou que alguns fatores, como as mudanças climáticas, a descontinuidade das ações de controle de vetores nos municípios e pela população estar mais suscetível por ser uma doença nova, influenciaram esse crescimento. Centenas de pessoas apenas tinham sido expostas ao vírus no ano de 2016 e, obviamente, a suscetibilidade ao vírus é o principal fator. Mas tem uma condição que é importante destacar. Estudios da Fiocruz demonstram que o poder de infecção da chikungunha é muito alto. Ela chega a infectar duas vezes mais do que a dengue e quatro vezes mais que a zika. Então, esse alto poder do mosquito infectar por chikungunha faz com que nós temos, em poucas semanas, um alastramento enorme dentro da população. Por isso, a região metropolitana de Fortaleza concentra o maior número de casos. Henrique Javi ressalta que a mobilização para o combate ao Aedes aegypti está sendo feita pelo poder público com a utilização de equipamentos de pulverização, a distribuição de telas de proteção, visitação domiciliar e capacitação de médicos e agentes de saúde. O secretário lembrou, entretanto, que 80% dos focos estão nas residências. Por isso, é importante o engajamento da população no enfrentamento à proliferação das doenças. Precisa ter um processo de decisão, de participação coletiva nesse processo. E essa mobilização, apesar de não ter precedente na nossa história, ainda está muito enfocada em papéis como da imprensa, em papéis do poder público. Algumas empresas assumiram o papel de fazer suas brigadas, levar a conscientização e uma participação das escolas. Mas a gente precisa internalizar isso nas casas de todo cidadão, porque senão a gente não consegue vencer. A Prefeitura de Fortaleza lançou o sistema que gerencia e torna públicas as filas da saúde. No sistema irá constar a relação de pacientes que dependem de cirurgia, dando transparência ao processo. O novo sistema integrado de cirurgia foi apresentado na sede da Justiça Federal. Além de juízes, membros do Ministério Público Federal e Estadual e defensores públicos da União e do Estado participaram do lançamento do programa. O objetivo é dar mais transparência aos pacientes que aguardam por uma cirurgia na rede pública de saúde. Inicialmente, o serviço será ofertado apenas para a área de ortopedia, dos hospitais Walter Cantidio e HGF. Mas a ideia é implantar o sistema em todas as especialidades médicas em até um ano. Daqui a 45 dias, mais duas outras áreas serão incluídas no programa. Nós queremos até um ano que todas as especialidades e todos os serviços estejam fornecendo essa transparência, porque é imprescindível que cada paciente possa acompanhar qualquer que seja seu procedimento em qualquer hospital contratualizado pela rede pública. O paciente com indicação cirúrgica na ortopedia deve ligar para a central de regulação e localizar o nome na fila em até 30 dias. Além disso, também tem que informar o CPF para acompanhar o processo. A central funciona das 8 da manhã às 17 horas, pelos telefones 3452-5845 e 3452-4724. O andamento da fila pode ser acessado pelo site regulação.sms.fortaleza.ce.gov.br. A defensora pública federal, Lídia Nóbrega, destacou como a Defensoria vai atuar nesse processo de fiscalização. A transparência é o primeiro passo para identificar, diagnosticar como uma política está sendo realizada e quais eventuais problemas que a gente tenha que intervir. É fundamental também para dosar as expectativas da própria pessoa, do próprio cidadão e cidadã que buscam aquele serviço de saúde, porque vai saber quanto tempo esperar, qual a média de tempo que tem demorado para serem realizadas essas cirurgias e que de fato está dentro da rede e vai ser chamado. A criação do novo sistema surgiu a partir de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 2006 em decorrência da não realização das cirurgias ortopédicas marcada pela Rede de Saúde Pública do Estado. Juntamente hoje com a Defensoria, nós somos autores dessa ação no sentido de fazer que o Estado, a União e o município cumpram a determinação de acabar as filas aqui no Estado de Ceará em relação às cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Atualmente existem 2.100 pessoas aguardando por uma cirurgia ortopédica no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital Walter Cantídio. No próximo bloco, pesquisa mostra que desemprego é maior entre os negros. Brasileiros aproveitam... Todo mundo conhece o Aedes aegypti como mosquito da dengue. O que muita gente não sabe é que esse mosquito ficou ainda mais perigoso. Agora, além da dengue, ele também transmite a zika e a chikungunya, doenças graves que podem até matar. E para acabar com esse mosquito, lembre-se, cuidado com qualquer tipo de água parada. Mantenha as caixas d'água, tonéis e potes bem tampados. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Guarde garrafas e vasilhas sempre de cabeça para baixo. E eixa com areia os pratinhos ou vasos de planta. Você deve estar achando que eu sou um pesquisador ou especialista no assunto, não é? Não, eu não sou. É porque quando é a vida da nossa família que está em jogo, todo mundo precisa ser um especialista no assunto. Em caso de informações e denúncias de foco do mosquito, ligue para a Secretaria de Saúde do seu município. Todos contra o mosquito. Governo do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza já entregou 24 ecopontos espalhados pela cidade. Os ecopontos são o lugar certo para você descartar pequenas quantidades de entulho, podas de árvore, móveis e eletrodomésticos. E assim você faz uma cidade cada dia mais limpa e agradável para todos. Os ecopontos fazem parte do programa Recicla Fortaleza e também recebem lixo reciclável, como vidros, plásticos e papelão, que podem gerar desconto na conta de energia ou crédito no bilhete único. Faça a sua parte. Prefeitura de Fortaleza. Pesquisa de emprego e desemprego aponta que a crise econômica tem um impacto maior nos segmentos mais vulneráveis da população, como jovens, mulheres e negros. principalmente entre os negros. Eles são maioria entre os desempregados. O Ellington é motorista e está desempregado há três meses. Ele procurou o Cine DT na esperança de conseguir um posto de trabalho, mas está difícil, segundo ele. Está difícil. Tem que procurar e não acha? Nada, nada, nada. Três meses já? Três meses já. E agora o senhor está aqui no Cine na procura de uma oportunidade? Com certeza. Será que vai conseguir? Vamos rezar, né? Que dê certo, né? A pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Fortaleza, feita pelo Cine IDT, aponta que entre 2014 e 2015, o desemprego voltou a crescer na região, especialmente entre a população negra. O ritmo de expansão do desemprego entre os negros foi quase o dobro do verificado entre os não negros. O analista de mercado do Cine IDT, Mardonio Costa, diz que isso é o resultado da retração na oferta de postos de trabalho nos últimos dois anos. Em 2014, a taxa de desemprego foi de 7,6%. Em 2015, 13,1%. E afetou principalmente os negros e pardos. O mercado de trabalho é muito segmentado e em momentos de crise, essa desigualdade se torna mais visível. Então, usualmente, mulheres, jovens e as pessoas de raça negra ou parda, elas são mais penalizadas, são mais subutilizadas no mercado de trabalho, têm mais dificuldade de acesso a um posto de trabalho. O 3 de maio é o dia da abolição da escravatura, com a assinatura da Lei Áurea há 129 anos. Esse professor de História Social afirma que não há motivos para se comemorar a data, pois no país ainda existe discriminação racial e desigualdade. Você vai ter, hoje em dia, o racismo como um instrumento extremamente eficaz de colocar essa grande massa da população negra em condições quase subhumanas. Foram quebradas as correntes e não foram dadas a essa população condições para que ela pudesse viver, e ainda não é dada a ela o direito de cidadania. Então, tudo aquilo que está ligado à cidadania é negado a essa população que ainda se encontra marginalizada. Outra pesquisa mostra que o FGTS nativo liberado pelo governo está ajudando boa parte da população no pagamento de dívidas. O levantamento é do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira a terceira etapa de saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesta fase, podem sacar os trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto. 36% das pessoas que já receberam o recurso usaram a maior parte do dinheiro para pagar dívidas atrasadas. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O estudo revelou ainda que 16% da população investiram ou pouparam o dinheiro e 6% usaram o valor recebido para fazer compras. O melhor uso desse dinheiro é para quitação de dívidas. E aí, o segundo ponto seria ele se guardar, guardar esse dinheiro para alguma reserva de contingência, para esse momento de crise, para esse cenário tumultuado. Só depois que ele estiver seguro nessas duas primeiras frentes, ele pensar em consumir esse dinheiro. Então, uma pessoa que tem pouca dívida ou nenhuma e já tenha também uma reserva financeira interessante, ele pode pensar em consumir sim, porque afinal o dinheiro é dele. E foi isso que Rafael fez. Ele recebeu o dinheiro e preferiu pagar as contas que estavam pendentes. O restante eu vou aplicar na poupança para mais tarde usar. Depois, nas férias, quem sabe, fazer alguma coisa com ele. Um shopping de Fortaleza promove um encontro literário para todas as idades. Até amanhã é possível participar da feira, da contação de histórias e do lançamento de livros. Uma viagem prazerosa, sem sair do lugar. Edivan gosta de ler, mas confessa que ocupa mais tempo com a internet do que deveria. A feira de livros no shopping chamou a atenção do vendedor. Gosto mais de suspense, gosto mais também de poesia, drama. Eu gosto também de romance. Um encontro literário realizado neste shopping no bairro Benfica tem como objetivo divulgar obras de autores cearenses. Moisés deu uma paradinha para ver os títulos disponíveis para a venda. Desse título aqui, Coisas do Amor, né? Interessante, principalmente agora, de das mães, né? Importante que, principalmente, dá um presente à mãe. Isso é muito interessante. Ao todo, são quatro dias de programação. Além da feira, contação de histórias, declamação de poemas e lançamento de livros. O evento também proporciona o contato entre os autores cearenses e os leitores. Desde os encontros que já estão previstos nas mesas redondas, até aqueles despretenciosos. Camilo pesquisa há quase 20 anos a construção de açudes no Ceará, como também os períodos de seca que o Estado enfrentou ao longo das últimas décadas. Ele explica que a concretização do açude Oroz, que perenizou o Rio Jaguaribe na década de 80, aconteceu no governo de Gonzaga Mota. O pesquisador saiu para comprar o presente do Dia das Mães e teve um encontro surpreendente com o ex-governador e professor. Eu sou professor de história e eu pesquiso a história da água no Ceará. E uma parte da trajetória do Gonzaga Mota, quando ele foi governador do Ceará, foi um momento de seca extrema. Dos anos de 79 a 83, nós vivemos o que a gente está vivendo um tempo parecido com o de hoje. E aí um projeto desenvolvido pela esposa do Gonzaga Mota, a Miriam Porto Mota, artista plástica, chamado Projeto Asa Branca, foi um projeto de assistência e distribuição de alimentos nas cidades do interior. Gonzaga Mota conta que o gosto pela leitura é antigo. Sempre escreveu livros nas áreas da economia, política e filosofia. Há sete anos resolveu passar para o papel reflexões em forma de prosa e poesia. É uma maneira que a gente tem de expressar o nosso sentimento, as nossas emoções. Eu sentia, através da manifestação de escritores cearese, a falta de um canal de distribuição da produção do escritor cearese. A obra mais recente chama-se Pensamento sobre a Vida. Como seria bom se pudéssemos responder ao ódio com o perdão e ao orgulho com a humildade? Um ótimo fim de semana para você. Boa noite.